E aí galera, como é que tá hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech e hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo muito interessante, tá? Que eu vou mostrar pra vocês, que eu fiz um vídeo falando da atualização da MIUI 12.5 no Redmi Note 8, que é esse cara que tá de cá E eu vou mostrar pra vocês que a Xiaomi não atualiza porque ela não quer Aqui eu tô rodando MIUI 12.5, que eu tô rodando MIUI 12, tá? Com Android 11, certo? Bom, MIUI 12.5, como vocês podem ver, aqui eu não instalei nada, não alterei nada, tá tudo normal Primeira diferença, Blur no centro de controle Você, mas você não tinha feito o código do blindado? Exato, mas eu tirei pra mostrar pra vocês, tá? Da mesma forma, os dois aqui, ó, os dois aqui não tem a seguinte opção Quando você entra nas configurações aqui, se você for até central de controle e área de notificações Vocês podem ver que os dois tem as mesmas funções E pra você achar o centro de controle nos dois, é o mesmo processo Você vai vir aqui na pesquisa, você vai vir aqui na pesquisa e vai buscar por centro de, ó Centro de, ó, centro de controle, tá vendo? Então você vai aqui, ó, estilo e centro de controle, estilo e centro de controle Aqui nós temos mais uma opção que é idiomas em entrada, tá? Que apareceu aqui, certo? Mas, vamos aqui, ó, estilo e centro de controle Opa, peguei errado aqui, ó Estilo e centro de controle Aí você tem a opção de estar mudando pro centro de controle aqui, tá? Uma coisa do Android 11 pro Android, pro Android, pra MIUI 12.5 com Android 11 Uma diferença tá aqui justamente na central de controle Você tem a central de controle com blur, tá? E aqui, você puxa e, ó, some tudo aqui embaixo, tá vendo? Já no MIUI 12.5, você puxa e fica estático o brilho aqui Lembrando que essa opção é só pro Android 11, tá? No Redmi Note 7 não tem essa opção E quando você faz o swap, você consegue entrar na área de notificações Aqui você não consegue Pra abrir a área de notificações, você tem que ir pro outro lado Correto? Bom, agora, no mais, jovens É a mesma coisa Quando você, quando eu falo com vocês de MIUI 12.5 Com Android 11 Para os intermediários de entrada No caso, Red Note 8 e Red Note 9 É isso aqui que a gente tem É exatamente a mesma ruim, tá vendo? Ó, a gente tem ícones diferentes Se você olhar bem, prestar bastante atenção Os ícones são levemente diferentes na MIUI 12.5 A questão de estética, tá? Ícones levemente diferentes Um exemplo que você pode estar vendo É aqui, ó O mais drástico É aqui na tela inicial Na launcher, tá vendo? Que a gente já vai abrir aqui E já vai ver se tem alguma diferença Aqui nós temos o Google Discover Aqui a gente tem o App Vault No caso dos smartphones mais antigos Redmi Note 7 Redmi Note 8 Mi 9 Lite Por aí vai Antes da linha 9 Da linha Redmi 9 Vou pegando o Redmi 9 pra tempo, tá? Então vocês fazem o cálculo aí A gente tem o Google Discover Que é o feed do Google Nos anteriores a gente tem o App Vault Infelizmente isso não mudou Por mim podia ter colocado o feed do Google aqui É... Então Vocês podem ver que São exatamente as mesmas configurações As mesmas configurações, tá? Até desfocar prévio de apps aqui, ó A gente tem A mesma configuração Aqui, gente No Redmi Note 8 Tá rodando mais rápido Porque esse aqui Eu acabei de formatar Acabei de instalar O sistema, tá? Então ele tá Configurando os caches ainda Redmi Note 8 Minha esposa tá usando Bom Vamos voltar aqui Vamos voltar Vamos ver outras coisas aqui Aqui, gente Tem proteção de privacidade, tá? Então vamos clicar aqui No Redmi Note 8 A gente tem esse menu Simples No Redmi Note 9 Exatamente o mesmo menu Lembrando que O Redmi Note 9 Tá rodando A MIUI 12.5 Global Tá? Beleza Vamos agora ver outras coisas Por exemplo É... Segurança Vamos lá em segurança A gente tem Exatamente o mesmo aplicativo Eita Exatamente o mesmo Game Turbo Tá? Não temos diferença Lembrando que Se você Instalar O Game Turbo É... Né? Instalar o Game Turbo E tals Você vai ter É... Aquele novo Game Turbo Conforme tá no card aí E eu achei interessante Uma coisa Quando eu fiz a análise Do Redmi Note 9 Não aparecia pra mim O segundo espaço Agora tá aparecendo Vai entender Só que o que que acontece Eu fiz atualização De aplicativos do sistema Pode ser Que o aplicativo de segurança Atualizou E trouxe de novo O Dual Apps E o segundo espaço Né? Porque eles estavam ocultos Eu mostrei isso aqui em vídeo E o aplicativo atualizou agora E voltou a aparecer O segundo espaço E o Dual Apps Mas como vocês podem estar percebendo É o mesmo aplicativo As mesmas animações A mesma coisa Tá? É... Eu vou deixar aí De fazer essa limpeza Só pra vocês verem Que é o mesmo aplicativo Certo? Vamos voltar Vamos voltar A pele de parede Aqui, ó Você tem exatamente também A mesma coisa Tá? Aqui eu tô na região Índia Eu acho que no Redmi Note 8 Não está na região Índia Redmi Note 8 Travou tudo aqui No Android 11 Lembrando que essa aqui É a nova versão Que saiu essa semana A Mi Pilot Né? Nem vou Entrar muito em detalhes não Aqui a gente tem É... A opção de Papel de parede Exatamente Iguais Eu cliquei no papel de parede Do cachorro E veio o papel de parede De flor Ô meu saco Eu quero aquele cachorrinho ali Cadê o cachorro? Ah? Não ajustou não Olha só Não ajustou não Geralmente ajusta Tá É... Outra coisa que eu queria Mostrar pra vocês Também é o seguinte A questão aqui De tela Também É a mesma coisa Tá? Modo escuro É do mesmo jeito A gente tem Opções de modo escuro Aqui Opa As mesmas opções De modo escuro Modo escuro 2.0 Tamanho de fonte Esquema de cores Aí Tá vendo? Então a gente tem tudo Do mesmo jeito Tá? A gente tem tudo Da mesma forma Com esse vídeo aqui Eu só quero trazer Pra vocês A seguinte coisa A seguinte questão Por que não atualizar O Redmi Note 8 O Redmi Note 8 Pra MIUI 12.5 Sendo que O Android 11 É exatamente Igual A MIUI 12.5 Do Redmi Note 9 O que é oculto O que é oculto Você continua sendo oculto Como a gente já viu Tá? No código do blindado Aqui ó Que a gente vai aqui Em Device Level List E a gente coloca 3 3 Salva E reinicia A gente já viu Já viu Que Entra o blur No centro de controle Da mesma forma Que tá aqui No Redmi Note 9 Certo? Bom galera Então é isso aí Eu só trouxe esse vídeo aqui Só pra dar esse Tirar mais ou menos Esse comparativo Aqui pra vocês Quem gostou Dá o like E inscreve no canal Lembrando que Eu tenho análise Das outras runs Aqui também Tá? É E é basicamente A mesma run Quando você tem A MIUI 12 Com o Android 11 E a MIUI 12.5 Com o Android 11 Muda pouca coisa Tá? Agora Por baixo do capô Eu tenho que falar Com vocês Que muda Algumas coisinhas Sim Certo? Que é a questão Do desempenho A gente tem Ó Nos pau nervoso Aqui A gente tem É O Redmi Note O centro de controle Com blur Vocês estão ligados Que ele dá Umas engasgadas Quando ele desce Eu vou Entrar aqui Nas configurações Vou mostrar pra vocês Pra eu ligar Dando e falar Ah Mas tá na mesma run Tá aí ó Tá vendo? Então O que eu quero dizer É isso aí É basicamente A mesma run Não temos Tanta diferença Eu coloquei o blur Olha Tá normal Opa Eu tô vendo Pela tela Do telefone Então por isso Tá complicado Certo? É basicamente A mesma coisa Então é isso aí Quem gostou Deu like Inscreve no canal Grande abraço A todos vocês Fiquem com Deus E tchau Ah E tem uma vantagem Muito grande Da MIUI 12.5 Que A maioria dos aplicativos Da Beta China Funciona nela Inclusive aqui O volume Tá Aqui na MIUI 11 Com o Android 11 Fica assim E com o outro Fica assim Tá Eu falo essas coisas aleatórias Eu espero que todo mundo Tenha chegado ao fim do vídeo Certo? Grande abraço A todos vocês Fiquem com Deus E tchau E tchau